O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Uma área que engloba desenvolvimento, construção e inovação de máquinas. A engenharia mecânica é o tema do vocação de hoje. O trabalho do engenheiro mecânico está presente em quase todas as engenharias. Ele pode trabalhar desde a indústria automotiva até na aeronáutica. O trabalho dele vai desde a concepção de um projeto até a manutenção da máquina, testando, gerenciando a matéria-prima utilizada e controlando a qualidade. A engenharia mecânica é a engenharia responsável pelo projeto e fabricação de todos os objetos e ferramentas que você usa no seu dia a dia. Seja para você pessoalmente, ou na indústria, ou os equipamentos que o médico usa, o dentista. Tudo quanto é equipamento que você imagina é feito, projetado por engenheiros mecânicos. Desde os menores até as grandes máquinas. A engenharia mecânica dentro das engenharias, eu costumo dizer que é uma das formações mais flexíveis. Então, o engenheiro mecânico vai aprender desde a parte de planejamento de todas as atividades de engenharia, toda a sequência de execução no planejamento, até a parte de projeto e execução de projetos de engenharia mecânica. O que é um projeto de engenharia mecânica e o que é que ele tem de frente das outras áreas de engenharia? Basicamente, a engenharia mecânica, ela se refere a tudo o que é dinâmico, a todos os componentes que têm movimento. A procura por engenheiros mecânicos é crescente. O profissional tem um amplo mercado de trabalho, já que atua não só na manutenção de máquinas, mas também em todo o processo produtivo. Assim, pode trabalhar em empresas de diferentes setores. O engenheiro mecânico é um engenheiro que é necessário em toda e qualquer indústria. Se você pegar uma indústria metalúrgica, basicamente é só engenharia mecânica. Uma indústria automobilística tem toda a parte de montagem, de conformação, de peças, uma fabricação de motores. Ou mesmo uma indústria que, aparentemente, não precisa de engenharia mecânica, uma indústria química. Uma indústria química, você tem vários maquinários, você tem tubulações, você tem caldeiras, você tem tubulações com alta pressão e tudo isso aí é atribuição de engenheiro mecânico. Hoje o Brasil está passando por transformações muito grandes na sua indústria, o grau de exigência técnica está aumentando porque a nossa competitividade está aumentando muito, então a engenharia mecânica tem um papel extremamente importante nesse mercado. O Departamento de Engenharia Mecânica da UFPR existe desde 1958. A ênfase do curso de graduação é generalista, ou seja, visa formar um profissional apto a exercer qualquer área dentro da engenharia mecânica. Como todos os cursos de engenharia, os dois primeiros anos são muito similares, são um curso chamado ciclo básico. Então, se você olhar um curso de engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, são muito parecidos os dois primeiros anos. A gente é visto, aí a gente vê matemática, física, alguma coisa de química, alguma coisa de informática. Existe um ano intermediário onde começa o pessoal a entrar na chamada física aplicada. Uma parte de mecânica física aplicada seria a mecânica dos fluidos, seria a transição de calor, seria início de dinâmica, de vibrações, de mecânica dos sólidos. São disciplinas das várias áreas que compõem o curso. É o primeiro contato antes do curso, vamos chamar assim, profissional provavelmente dito, que seriam os dois últimos anos. Além, em geral, os alunos têm que ter um gosto especial por matemática, física e também de uma mente com capacidade de abstração, inclusive de desenhos, você conseguir imaginar as coisas no espaço sem que o objeto esteja presente até você. E como no currículo existem muitas disciplinas teóricas, o curso conta com uma boa estrutura de laboratórios, onde os alunos trazem o que aprenderam na sala de aula aqui para botar em prática. E uma outra função destes laboratórios é apresentar ao aluno as pesquisas desenvolvidas na universidade através da iniciação científica. Aqui a gente está no Laboratório de Tecnologia de Pós e Plasma, um dos laboratórios da área de materiais da engenharia mecânica. Nesses laboratórios trabalham alunos do curso de área mecânica em nível de graduação, mestrado e doutorado, desenvolvendo pesquisas envolvendo metalurgia do pó e plasma. É importante salientar que a tecnologia de plasma é uma tecnologia limpa, ecologicamente correta, por isso bastante aplicada na Europa, Estados Unidos e Ásia e é uma tecnologia que vem crescendo bastante no Brasil. Aqui neste laboratório, que é o Laboratório de Engenharia de Superfícies, como o próprio nome diz, a gente faz engenharia na superfície. E isso vai, de novo, desde a indústria automotiva até equipamentos do processo, indústrias hidrúgicas, petroquímica, etc. A iniciação científica eu acho que é uma das melhores oportunidades que a universidade oferece e que os alunos podem aproveitar dentro da universidade. porque você consegue aprofundar em uma área que está dentro do seu currículo, mas você consegue aprofundar ela muito mais quando você faz dentro da iniciação científica. E um dos atrativos do curso de Engenharia Mecânica fica aqui nesta oficina. Nela os alunos podem participar de atividades formativas que além de complementar o currículo, os ajuda a direcionar os seus estudos para as áreas com as quais tem mais afinidade. Esse laboratório, originalmente, é um laboratório de máquinas térmicas. É um laboratório que lida basicamente com motores. E, ao mesmo tempo, ele está dividindo a atividade com as chamadas atividades formativas do nosso curso. Vamos conhecer essas atividades? O Baja, por exemplo, é uma competição em que os alunos projetam e constroem um veículo off-road, estimulando a criatividade e o desenvolvimento. Este ano, a UFR ficou com o terceiro lugar na competição nacional. Marcos Oliveira participa pela quinta vez e conta qual a sensação de ganhar o prêmio. A equipe da universidade tem 20 anos e essa é a primeira conquista que a gente consegue. Comparando com as demais equipes, a gente tem um orçamento muito reduzido. Então, a nossa engenharia é o que está fazendo a diferença para ter esse bom resultado. E para dar conta dos avanços tecnológicos, a UFR tem o IAPIRA, um grupo de robótica que une a engenharia mecânica, a elétrica e a ciência da computação. Também conhecido como Guerra de Robôs, o projeto procura desenvolver tecnologia em forma de robôs de combate. Nas competições, as equipes de robótica do país inteiro batalham não só pela premiação, mas também para buscar inovações para os projetos. Eu entrei mais na universidade por causa do grupo mesmo, porque a minha vontade era construir robôs. Então, eu entrei na universidade por causa disso, na engenharia mecânica por causa disso. E acho que a importância é imensa, porque a gente coloca na prática aquilo que a gente está vendo na sala. Tem ainda o aerodesign. Também faz parte de uma competição nacional. Nela, os alunos têm que construir um avião que consiga transportar a maior carga possível. É sempre meio e bem, digamos, emocionante, né? Porque você tem que ficar atentado a todos os detalhes do avião para ver se não está passando nada errado, para não ter o risco de chegar lá e cair o avião ou acontecer alguma coisa assim. Já o Ecoctano é uma equipe da Maratônia de Eficiência Energética. A UFR começou a participar em 2012. Mas a competição é a quarta maior do gênero no mundo e a única da América Latina. Através dela, os alunos desenvolvem o conhecimento na área automotiva. O carro deve ser totalmente projetado pelos alunos, com foco no melhor aproveitamento da energia. Eu sempre gostei da parte automobilística, carro, de todas as formas. E optei por trabalhar pela parte da eficiência energética. E uma das coisas que eu gosto mesmo é isso, consigo trazer da sala de aula aqui para dentro do laboratório e trabalhar. Com a crescente preocupação em torno do consumo de energia e do meio ambiente, o Departamento de Engenharia Mecânica trouxe ao FPR um novo laboratório para somar aos 30 já existentes, tanto de pesquisa quanto didáticos, do próprio departamento. É o Núcleo de Desenvolvimento e Pesquisa em Energia Autossustentável. Neste laboratório, são desenvolvidos trabalhos principalmente na área de Engenharia Térmica, um subcampo da mecânica. Com a escassez dos recursos, o núcleo é, como o próprio nome diz, centrado na produção de uma energia que se autossustente. No caso, a obtida a partir de seres vivos, mais especificamente as microalgas. Aqui, além da engenharia mecânica, também participam engenheiros químicos e biólogos. Todo ser vivo contém carboidrato, proteína e gordura, lipídios. Então, uma parte desses seres vivos é lipídio, outra parte é proteína e carboidrato. Quer dizer, esse lipídio é fonte de ácidos graxos para a produção de óleo. Óleo para comestível e até óleo para combustível de automóveis, combustível para geração de energia, no caso, o biodiesel. Com a grande vantagem que não é agressivo ao meio ambiente. Então, podemos mostrar aqui, já, olha, o óleo que foi produzido da microalga, estava aqui nesse becker. E, após um processo de extração por solvente, ele passa por uma reação de transesterificação e gera esse produto aqui, que aqui na parte de cima, mais clara, é o biodiesel. A cor do biodiesel da microalga é um pouco diferente do biodiesel da soja. E, embaixo, nós temos aqui o glicerol. A UFR é a única instituição nacional que produz este material de microalgas numa quantidade considerável. A intenção é mostrar que a produção pode atingir uma escala nacional. E é nesse ponto que você, que quer ser aluno da Universidade Federal do Paraná, pode vir a contribuir aqui no nosso laboratório. E agora que a gente já conheceu o curso, conversou com alunos e professores, que tal conhecer o dia a dia de um profissional? Nós estamos com o Júlio, ele é engenheiro mecânico já há 12 anos. Ele trabalha aqui na Volvo. A gente está no caminhão, que é resultado do trabalho dele. Júlio, vamos descer um pouco para continuar essa conversa? Vamos lá, mano. Tá bom. Júlio, me conta um pouco, como que é o seu dia a dia de trabalho aqui na empresa? Nossos trabalhos, eles são muitos e são, como a engenharia mecânica, propriamente dita, ela é muito complexa. Existem trabalhos de pesquisa para desenvolver um novo motor, um motor mais limpo, um veículo mais econômico. Pode trabalhar tanto com a parte dele ser mais barato, ele ser menos poluente, ele ser fabricado num lugar mais próximo da planta. Então, são atividades muito distintas. E cada atividade em si, ela é particular, porque demanda uma área de atuação da engenharia mecânica. Esses trabalhos, eles envolvem sempre equipes, as equipes multidisciplinares, temos várias áreas envolvidas. A gente envolve desde o pessoal que vai trabalhar no detalhe, até o pessoal que vai fazer a venda do veículo ao consumidor final. Hoje em dia, nós estamos num nível de tecnologia tal que não tem mais coisa assim muito simples a ser feita. Então, demanda muita paciência, muita perseverança e demanda muita concentração, porque o engenheiro precisa ter esse tripé. O que mais me encanta é o desafio, o contato diário, contínuo com tecnologias, com novas tecnologias, com novos conceitos. E a cada uma delas, o grau de complexidade é sempre maior. Eu acho que quando nós somos desafiados constantemente, quando você sempre está envolvido em algo novo, e, sobretudo, que vai fazer bem para a sociedade, eu acho que... eu não acho, né? Tenho certeza, né? É algo assim que te empolga e te leva aí, muito além daquilo que vocês esperavam e imaginavam que conseguiam fazer. O curso de Engenharia Mecânica da UFR fica no bloco 4 do Campus Politécnico. O curso pode ser feito no período integral, manhã e tarde, ou somente noturno. A duração é em média de 5 anos. A prova específica é de Matemática e Física. Para mais informações, visite o site. E aí, gostou do curso de Engenharia Mecânica? Se quiser conhecer outros, visite a nossa página na internet. E fique atento na programação da UFR TV. O Vocação vai ao ar toda quarta-feira, 9h30 da noite, sempre com um curso diferente para você. Eu te espero na próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho